Olá no YouTube, hoje eu vou gravar um vídeo de fazer três músicas Porque tem muita gente que fala que eu canto feio, eu tô falando o canto bem Mas agora eu quero ouvir de vocês, aí vocês escrevem no comentário De 0 a 10 o que vocês acham, se eu canto bem ou não E escrevam no comentário também o que vocês querem ver no canal E dá o like aí no vídeo, e se inscreva aí pra ajudar a crescer E vamos lá! Essa é a primeira música de Leandro Borges, Deusinho Leandro Borges, Deusinho Para quem quer ver com a dor Não morte só saqueza aos inimigos Morte só pra Deus Não chore para quem não sobe nessa fada A lágrima de sangue E que tem rola E deixe o louco a cantar pro paraíso É você e Deus Vem ao altar Quando cantei Talvez suas palavras Me disseram Me disseram Sou grande Mas pra você Quando falei Onde que ele ia chegar Me disseram Vai embora Que não vale Mas com Deus Foi bem diferente Ele me disse Vai Sentir a contínua Quando eu senti Em medo Em medo de ser E se possível Eu te fiz Pra ser um vencedor Não 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 Agora vou à segunda música. A próxima música é Eu Prefiro Ser Fiel de Ano, vou ajustar bem. Eu Prefiro Ser Fiel de Ano, vou ajustar bem. Eu Prefiro Ser Fiel de Ano, vou ajustar bem. Eu Prefiro Ser Fiel de Ano, vou ajustar bem. Eu Prefiro Ser Fiel de Ano Eu Prefiro Ser Fiel de Ano, vou ajustar bem. Eu Prefiro Ser Fiel de Ano, vou ajustar bem. Eu Prefiro Ser Fiel de Ano, vou ajustar bem. Eu Prefiro Ser Fiel de Ano, vou ajustar bem. Eu Prefiro Ser Fiel de Ano, vou ajustar bem. Eu Prefiro Ser Fiel de Ano, vou ajustar bem. O que você está? O que você está? O que você está? Aattação de sua isso, derrota e a uma extremação. O que você está? A água na extremação. O que você está? O que você está? So messy, so messy And all of a night I'm not a dream No one says that it's not a sign of me Afraid, yeah Afraid, yeah So lost, I'm afraid, yeah Afraid, yeah So lost, I'm afraid, yeah I'm sure the times turn it down But I'm too young I'm not a star, but I'm deep and dark And turn myself up and stop the sleep And I see you And I Where are you now? Where are you now? I'm a place like, I'm a place like to shut my heart Where are you now? Where are you now? I'm a place like, I'm a place like to shut my heart Where are you now? I'm a place like, I'm a place like to shut my heart I'm a place like, I'm a place like to shut my heart Esse foi o vídeo de hoje, galera E... Escreve aí, comentar o que vocês acharem E na sua live Uhul!